A gente fala de bem-estar, afinal estar satisfeito com a sua aparência é o que quase todo mundo procura, não é mesmo? Na ortodontia, a forma encontrada para ajudar nesse processo é o aparelho invisível. Você já ouviu falar? Um item que junta praticidade com custo-benefício. Veja só. O sorriso não é o mesmo. Antes não tinha tanta confiança, até que a Jennifer resolveu mudar. Era um desconforto muito grande. Além de ser desconfortável para mim, eu não conseguia sorrir nas fotos. Ele machucava muito, tinha que ter um cuidado muito grande na hora de escovar, dependendo do que comia, ficava preso nos dentes. Então, para mim, era muito ruim. E eu teria que usar esse aparelho por praticamente de três a quatro anos. A jovem se sente mais segura para rir e tirar fotos sem pensar no famoso sorriso metálico. É que agora o aparelho invisível trouxe mais liberdade. A tecnologia ajuda e muito na hora de escolher o aparelho invisível. E olha que o conforto começa no início e segue até a finalização do tratamento. O primeiro passo para colocar um aparelho hoje invisível é você vir até a clínica, fazer uma avaliação, ver se você é condizente a esse tratamento. Se você é um paciente que realmente precisa, o que seria isso? Se você tem alguma mala oclusão, se tem algum dente torto, se tem algum espaço nos dentes, que seriam os diastemas. Se tem alguma coisa que te incomoda, que teu sorriso não está harmônico, você não está feliz com aquele sorriso. Um tratamento ortodôntico mais moderno e menos doloroso? Parece que é algo distante, né? Mas não, é o futuro e ele já começou. É possível alinhar os dentes com um bom preço e qualidade no atendimento. A partir daí, o que a gente faz? Que é um grande diferencial hoje também. É o escaneamento. O que seria isso? É um vídeo que a gente faz, como se fosse um vídeo de uma moldagem digital, né? Da sua boca, do seu sorriso. Você não precisa usar mais aquela massinha que antigamente era colocada dos pacientes e davam ânsia de vômito, geravam desconforto. Hoje você vem, a gente faz esse escaneamento, essa moldagem digital, no qual o paciente vai vendo, também tem uma TV que ele vai observando, ele vai vendo a sua moldagem ali. E a gente consegue detectar as imperfeições do sorriso, as maluclusões, né? Através disso, a gente vem para o alinhador. E a importância de escolher o profissional e a empresa adequada traz a segurança e a confiança de que o tratamento será feito do início ao fim, sem surpresas no meio do caminho. Hoje, o nosso aparelho da Ora Unic Align é a nossa marca, primeiro de tudo, né? Nós temos o laboratório próprio para confecções desses alinhadores, no qual nos dá uma agilidade, nos traz um custo-benefício para o paciente bem melhor. O que antes poderia ser impossível conseguir ter um alinhador invisível, a Ora Unic conseguiu trazer, mudar, desmistificar esse conceito.